Eu sou técnico agropecuária, teve uma disciplina que um professor de topografia trouxe pra gente um curso de cadastro ambiental rural. Aí beleza, o contato que eu tive nesse ramo foi a partir daí. Aí em 2016 eu já comecei a fazer os primeiros cadastros. A única coisa que eu sabia fazer era cadastro ambiental rural, não sabia fazer mais nada, nem os desenhos eu não fazia ainda. Com o tempo o pessoal foi precisando de mais coisas, preciso fazer uma declaração de terra, eu já não sabia, já passava com outra pessoa. Aí o pessoal precisava fazer divisão de terra, eu também não manjava, não sabia. Por volta de 2017, eu já vi que a demanda começou a aumentar. Aí o pessoal já não pedia só mais o cadastro ambiental rural, eu preciso fazer um desmembramento. Aí eu nem sabia o que era isso, só por fazer o carro. Descobri a GNSS Engenharia, participei de algumas lives do Combo Rural. Aí eu achei bastante interessante, mas eu até fiquei em dúvida, mas cara, será que isso aí vai ser pra mim mesmo? Porque eu via vocês fazendo tudo, aí eu ficava na dúvida, ah, isso aí pra mim é muito difícil. Aí eu fui aperfeiçoando mais, aí tipo, passava uma temporada com o Combo Rural, eu falava, dessa vez eu vou entrar. Aí não entrava. Aí eu via que a demanda aqui só foi aumentando. Aí foi quando eu entrei em contato com o Murilo, aí eu perguntei pra ele se dava pra iniciante ter acesso ao Combo Rural e tudo, se valeria a pena. Aí ele me explicou direitinho, tudo certinho, entrei em contato com o Santiago também. Aí eu tomei a decisão, falei, cara, eu vou fazer. Aí eu fiz minha inscrição, aí esperei a próxima aqui, tava fechada as inscrições. Aí assim que abriu a próxima turma, eu já falei, não, a próxima eu vou participar. Aí eu participei, aí já comecei a ver as lives, tudo certinho, as aulas. O que deu bastante certo, cara, foi mais de início pra mim, foi o marketing do Murilo. Aí eu comecei a usar a estratégia de marketing dele, a forma de abordar o produtor rural, mostrando as dicas, a variedade de serviços. Aí tinha alguns serviços que eu nem sabia fazer ainda, mas pelas explicações de vocês aí, eu já comecei a interagir mais com cada tipo de cadastro. Aí eu já procurei mais informações também, outros profissionais da área pra fazer essa parceria. No primeiro mês eu já vi a diferença já, as rendas já começaram a aumentar, o serviço, como, pra que praticamente eu tô começando agora, sabe, também. Porém, se não fosse o curso, nossa, eu nem, acho que eu não teria chegado até aqui também. Nós estamos pensando já, que nós estamos trabalhando com equipamento alugado, já estamos tentando já realizar, o próximo passo é realizar esse sonho de ter nosso próprio equipamento, sabe. Então, com essa variedade de serviços aí, já estamos tentando já passar pra esse próximo passo aí. Pela variedade de serviços que a gente tá tendo, já consegui já fazer essa compra desse equipamento. Que se a gente tivesse, pelo menos pra mim, se eu tivesse lá atrás, né, fazendo só o carro, ainda nem, não tinha nem como. Hoje você pode dizer que você então teve o retorno completo do investimento que você fez no curso? Nossa, 100%, mas, nossa, nem tem nem comparação. Hoje, se o curso, se o curso hoje, acho que ele fosse uns 5 mil reais, eu compraria.